Oi gente, o vídeo de hoje eu vou cantar uma música pra vocês Ai meu Deus, eu toco aqui com o nenê, mas tudo bem Tô com a Malu E eu vou cantar a música lá, espera aí pra vocês tanto conversarem também aqui Mas gente, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá Então vai começar Se inscreve no canal e bora lá Se inscreve no canal e bora lá Se inscreve no canal e bora lá E aí 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 E aí